Vamos então ao segundo assalto, mais três minutos de combate pra você acompanhar. Murtel Gruhart, é de calção preto e amarelo, seu adversário, o Haruto Grigorian. Todos os juízes deram 10 a 9. Olha, entrou a mão, foi pra lona. O Grigorian caiu sem alto e vídeo, meu amigo. A situação inusitada, olha a confusão acontecendo no ringue, os corners do Grigorian foram pra cima do Grunhardt. Uma confusão acontece agora dentro do ringue, a gente vai ter o replay, parece que pediu um golpe baixo, o Grigorian virou de costas. O árbitro não tinha definido o que aconteceu, o que tinha acontecido naquele momento. O Grunhardt se aproveitou da situação, nocauteou o Grigorian de costas e agora a confusão...